Espera! Meio desprezo naquela mulher Mas não consigo me dominar Sempre bebendo pra destrair Sempre pulando pra disfarçar Aquela mulher que eu sempre quis Ao lado dela sentia feliz Hoje eu me sinto como moribundo Sofrendo calado aos anjos Não, não é este o seu dever Enquanto você sofre Ela vive nos vasos a beber Amigo, esqueça aquela fingida E vamos novamente a vida viver Sim, meu amigo, você tem razão Não sofro por ela É por sua traição Por causa de outro Destrui o meu lar Na vida onde ela é de pagar Espalha do meu lar E, em preferência Faça mais luz E, em preferência E, em alternativo